Procura por uma série simples e que pode tocar o seu coração ao mesmo tempo? Então a série Alguém em Algum Lugar, da HBO, é ideal para você. E eu vou contar nesse vídeo para aprender como é, então chega mais! Na série a gente acompanha a história de Sam, onde ela teve que voltar para Kansas, que é a sua cidade natal, depois que ela perdeu uma irmã. E ali a gente não sabe ao certo de como é sua rotina, por que ela está tão triste, como a irmã faleceu, e ela tem problemas com a família, e ela faz uma grande amizade durante a série, tudo isso a gente vai acompanhando. O que eu gostei dessa série, que ela mostra que a vida, às vezes, ela é simples, e ela é rotineira, e está tudo bem. E talvez sejam esses momentos que lá na frente a gente pense, e poxa, eu era feliz e não sabia. Outra coisa bacana da série é que ela fala que ter amigos, você ser popular, ter tudo assim, não é questão de quantidade. Às vezes a amizade, ela é questão realmente de qualidade. Então, ver a amizade que Sam desenvolve com a Joia é muito bacana, porque eles estudaram juntos, mas até então eles não se lembram do outro, e se reencontram na fase adulta, e eles estão ali, tipo, dispostos a viver uma amizade bacana, mesmo um sendo bem diferente do outro, uma diferença que, de certa forma, eles se completam. Isso é engraçado, porque até me lembro dessa recarvidade que eu tenho, que somos bem diferentes, né? Por exemplo, o Joel sempre fica dizendo que ama a Sam, ela fica, ah, deixa de coisa, calma a boca, não sei o que, e tudo. Então, você vê assim, que são pessoas que realmente se gostam, e só são bem abridas de uma forma diferente, se completam e está tudo bem. Como eu falei, é uma série muito rotineira, e apesar de não ter grandes acontecimentos, a gente vê a história de Sam, a gente vê a história dela com a irmã dela, com a irmã que se foi, né? Então, são três filhas, as duas que ficaram tendo problema com os pais, sempre tendo problema com emprego, tentando se descobrir, tendo uma rotina, meio que saindo também de uma depressão, e a gente vê problemas ali do nosso cotidiano, da vida adulta. E além disso, ela se passa numa cidade pequena, então, o elenco é curto, a gente meio que já sabe a rotina, já sabe quem vai superar, quem vai estar ali. A série, ela estreou no ano passado, em 2022, em duas temporadas, está disponível lá na HBO Max. Cada temporada tem sete episódios, os episódios são curtinhos, são cerca entre 20 a 25 minutos cada um, e temos uma notícia, já foi renovada para a terceira temporada, eu não posso esperar a hora de assistir, porque eu gostei, sabe aquela série que eu botava ali para ver um pouquinho a cada dia? É essa série. Eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, até a próxima!